Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de ter acesso a sua localização dentro do aplicativo RedMid Então se liga no vídeo até o final e bora configurar essa configuração aí dentro do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular, após isso você aperta em App's Dentro de App's você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo RedMid no seu dispositivo Após isso você vem até em Permissões E aqui dentro de Permissões você vai estar procurando pela opção de localização Selecione essa opção, vai vir até onde tem Permitir que esse app acesse a sua localização Você coloca o Permitir durante o uso do app E a partir desse momento já está ativada a sua localização dentro do aplicativo RedMid no seu dispositivo Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal